Fala aí galera, tá a todos? Tô voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, Reuse of Warcraft, e vamos continuar aqui fazendo a taverna heróica, e já tem muito tempo, já é o dia seguinte, e eu não tava conseguindo gravar não galera, tava muita dor. Fiquei até jogando, brincando ali, completando uma quest ou outra, mas já ficou sem vídeo no domingo, tô gravando isso tipo 8 para as 8 da noite, mas vamos lá, deixa eu ver, deixa eu botar o, cadê? Beleza, então se você não assistiu a parte 1, assiste a parte 1 lá, primeiro, e vamos lá, lista do correndo. Tentar aqui, concentrar, esquecer um pouquinho a dor, não é tão pouco, entendeu? Mas só que, ah, deixa, se deixar não tem como fazer mais, é, podia se fosse mantivesse, pra quem já tava com ela aberta, não dá, a pessoa fala, ó, é, se não gravar hoje, não grava nunca mais. Então vamos tentar, com dor, com remédios, daí vai com tudo. Deu um diminuído, mas tá doendo. Ladino. Isso aqui é muito lento, controladinho. Sem a coin, com certeza, né? Tumbar, beleza. Vamos prestar atenção no game. Prestar atenção no game. Rotei com o meu fundo, que eu mais usava, que vai dar sorte, que eu tô precisando, porque, pô, tudo que aconteceu com essa, né, pra não conseguir jogar essa, tá vendo heróica, cair, batir, não sei o que, gravar, começar no sábado, aí eu tive a ideia de já acordar no mesmo dia, eu acho que eu devia ter tentado gravar mais vídeos no sábado e ficar sem vídeo no sábado. Mas aí agora já foi. Agora já foi. Ah, será que é disso? Ou só tem isso aí em splash, louco? Dá uma trombada nisso? Deixa eu dar uma batida também, mas eu acho que eu tô querendo comprar carta, né? Cair, ó. Noeda, paladina maravilha. Obrigado. Yeah. Isso é bom, hein? Acho que eu ainda vou. Vou meter esse carne em sal aqui, chups, só pra dizer um 3x3. só pra executar, só pra botar alguma coisa na board. que não morre pra backstab, ele não tá com a arma pronta. Nada ali, né? Não posso fazer um backstab, bater com a coisa, fazer uma coin e um avinho. Estou pensando. Pode ser. Oito contra quatro cartas, tá justo não. Tá. Será que isso aqui uma era moeda, né? Ha! Vai ser moleza. Vai dar com a cara aí. Tá ok. Tá justo, amigo. Olha pra vocês. Uma carta na boa antes. Cadê meu machado? Não é. Mas eu já... Já vai. Já... 4x4. É, podia ser pior, né? Queria um yetezinho, um 4x5, tava honesto. Se bem que aqui ele tem aquela custo 3, agora dá 5 de dano e resolve tudo. 4x4 ele já resolve na board. Os ladinos agora tão tirando os... O aturdir, né? Ou botando um só. Tô torcendo pra isso, que eu sou lentão. O aturdir me arrebenta as pernas. Vai trocar, elect faca. Vai trocar e dá a cabeçada, tá? Agora veio executar. Tô com bastante vida. Deixa eu fazer essas Silvanas aqui. É, que ele só bate e dá a cabeçada. Falei... É... Tudo bem. Tiro o dragão e eu tô... Com uma de vantagem de mil cartas aqui. Eu não queria gastar da batida e executar logo nisso aqui. Vai ter coisas maiores... Pra fazer. Tantas opções. Tudo começou quando não vem o machado. O machadinho já teria matado a camelô. O avinho. Ficaria com a vontade boa. Pelo menos como ele tá pensando.. Sobrou 4 manis. Podia não baixar nada, mas pelo visto não é o caso. Tá, por enquanto é que ele ainda não tá botando muita pressão. Quer dizer, nenhuma. Vamos levantar esse escudo que a gente comprou agora, porque é mais legal. Vamos botar isso aqui. O problema é que ele troca aqui. O 2-2 troca ali e acabou e fica um 3-1 na borda. Você vai falar, quem mandou ter feito aquele... Aquele carnissal. Podia comprar um carnissal. Olha a cacara. Vamos escolher logo. Faca no vazio. Ah, é. Ainda bem que a gente guardou a batida executada nesse vago. Agora aqui, eu uso a arma pra matar esse aqui. Ainda cheia. Eu vou de bairro. Me dá uma venda se tiver alguma coisa. Sai. Isso. Tá certo que ele pode simplesmente dar uma cabeçada aqui e trocar esses dois no 5-5 e já... Mas tá valendo. Foi de graça. E agora eu tenho a arma. O cara sempre com mais cartas que eu. Que nervoso. Oh, só. Principalmente que eu tô com... Eu podia tipo ter 9 cartas e eu ter 5. Aí já melhora. Agora tem 1.000 cartas. Eu tenho as melhores mercadinhas. Pode apostar. Maluco. Se eu não contar... Hummm. Os Batman. Tá ali, olhando pra mim. E eu tenho como lidar com ele? Tem. Deixa que a dor... Me dá com 4. Ok. 7. 2. 5 cartas a mais. Mas eu tenho uma arma ali. Não, não. Espero que não seja destruída. Tem, na teoria, mais uma carta pelo menos aqui. Ok. Teoria, né? Tantas opções. Teoria. Seja purificado pelo... Lá vem o Raiz. Você não quer bater primeiro aqui, não? Bom, essa carta foi cara, hein? Quer dizer... Foi bom pra mim, né? Deixa eu levantar o escudo primeiro. Aranguado. Na patada. O top deck não executar. Ok. Já foi o Van Cleef dele. Foi um leiloeiro. Um Hag. Tem ainda outro leiloeiro. E outro saqueador de coisa. De bicho grande, né? De bicho chato. Leiloeiro é bicho chato. Pior que isso aqui não vai ativar pra 3, não. Quando ativar porque eu tô morrendo. É tipo isso. Olha ele aí. E aqui dá 3 danos. Não dá pra ser de ocultar. Não dá. Pra gente brincar. Brincar. Estou pensando. Pela mãe da vida. Quatro. Tá. Eu vou tentar o GG, né? Quer dizer... Vamos pensar aqui. Calma. O Barão. Eu não preciso. Eu posso bater aqui e botar o Barão. Já vai isso junto. Só isso aqui vai ficar 2, 1. Ele pode botar isso aqui pra até comprar uma carta. Tô podendo pranchar ali fácil. Se eu fizer isso aqui. O Barão, isso aqui morre junto. Só que eu quero fazer isso. Hum, será que... Você... Vou botar duas cartas. O saqueador. Fale comigo. Só sobrou agora o saqueador. De bichos menores. Quer dizer... Na teoria, né? Eu não sei se... Eu não comprei nenhuma briga até agora. Se esse negócio meter um dozeado na minha cara... Vai vir aqui um saqueador. Ah, esqueci do dragão. Olha só. Tem dragão também, Erick. E aí ele vai dar um negócio ali, ó. Golpe sombrio pra um milhão. Um milhão igual a seis nesse caso. Ok. Compramos o nosso segundo machado. Estamos bem. Compramos o nosso segundo machado. Estamos bem. A pressão. A pressão. Bate de um, mas... Entendeu? A pressão. Sete cartas. Eu... Caraca! Eu... Estou sete cartas! Ele tinha comprado um monte. Eu tô... Eu tô de vantagem mesmo na sequência, né? Porque ele, ó... Tem que ter... Comprou menos de cartas com uma cara na mão. Estou pensando. Estou pensando. Tum, 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 tum. Essa altura do campeonato já era pra ter vídeo entrado no ar. Tantas opções. Mas eu não vou tentar editar isso aqui e botar, tá? Não vai dar tempo. Se não, fica a sequência. Tem que deixar um dia sem vídeo pra poder ter folga pra fazer nos outros. Infelizmente. Pega pra três. Ah, outro vinho. Outro vinho te mata. Um... Mexido com o spell power. Não. A gente mata tudo mesmo. A gente é matador mesmo. O que é que isso aqui mata? O saqueador. Cara, seis cartas, tá minhas duas brigas Se o cara meteu um dos anos na minha cara e eu perdi o jogo Quanto puta eu fico? Estou pensando Tá certo que só morreu um carinha 2-2 E o 5-4, o saqueador Então acho que ele não tem, acho que ele é Rogue normal mesmo Mas sei lá, né Na época acontecem as coisas Não tem mais a vir, o que você quer botar aqui? Você está com dano Vai viscerar isso aqui? Retro não mandou nenhum, vai viscerar, né A gente está com os dois, aí viscerou o 3-2 Isso, aturdiu meu 2-2 O cara está tão mal quanto eu Jogo de quem está pior agora Mas finalmente estamos 3 para 3 cartas Cinco cartas, são duas brigas, a vera E nos ar e tem um trombar perdido ali No meio dos problemáticos Imagina isso num outro jogo Se eu não compro essas tretas Tipo, vou jogar contra o xamano Ou vou comprar a briga até 5k no baralho Estou defunto mil vezes Defunto um milhão de vezes Não estou nem um mil, né Estou nem um milhão Finalmente Para mesmo um milhão de torneio Ok Tem o outro VCA, né Você só mandou Tantas opções Mas será Nem sei as cartas que ele copiou Se ele já usou tudo Enfim Copiou não, que roubou no esquema aí Meus olhos Estão loucos No tour de O'Averas Ok O que eu vou comprar? A briga Mas essa aqui é minha última grande remunera Como sonho, se tiver alguma treta grande Eu não quero Lembrando que ela não ativa de novo Porque ela já trocou meu poder Não adianta eu fazer Ok, vamos até mostrar pra vocês Tá vendo? Ela não vai renovar Porque eu já tenho Vamos tirar dúvidas, né Pessoal Bom, menos a volta Todo mundo, né Ok, agora E Og Esse é um grande problema Ainda bem que nós Obrigado que você me deu aqui um negócio Isso aqui também foi muito útil Eita Não, não ia rolar Aqui Aqui Tá, em mim também pode ser Aqui Praço furtivo melhor Se eu comprar o Trombau Eu jogo a Cabe, é isso? Isso aqui é a magia de Um Magia Segredo de Seis de vida E também vai pra fadiga também Próxima vez que eu vou atar o Yogi Um de vida E eu não comprei o Trombau Porque Estou quase sem cards Ok Vai e óbvio de novo Vambora Não Ah tá, porque ele ficou com um custo menor Comprou mais uma carta Estou sem cards Estou sem cards A fadiga Sumi Bem jogado Bem jogado Ok Que jogo louco Já deu 20 minutos Só desse jogo Ok Quem mandou escolher Um baralho demorado Pra porra É Vamos lá Vamos outra Tomara que seja mais rápido Se bem que Se for mais rápido Tem ganho sem ser derrota Tem esse problema Mas eu fui olhar Olha, coleta esse baralho O baralho nem é tão bom Porque se Ah, ele fez 12 em 1 Fez 12 em 1 em 1 Ele jogou tipo 5 vezes Ou 3 Ou 4 Ou 5 vezes Aí tipo Tomou 13 Que é vitória Eu nem lembro Com certeza Vocês devem Aí teve uma Que ele foi Beleza Pegou O caminho Das pedras E tal A gente por enquanto Tá pagando Não é o caminho Que a gente ia pegar O baralho é feito Pra jogar contra chama Desde que vem a briga Também tem que ser Esse detalhe O baralho é feito Pra Que essa porra É freeze Ah Será que é freeze Mês Será que é freeze Ah, não deve ser Tempo mês Deixa eu olhar o trombar Deve ser tempo mês Freeze Mês A gente Não sei o que Pá Olá Saudações Olá Saudações Tempo mês Tempo mês É um problema Que eu já Novamente Não tá o machado E já tá O bicho do capeta Tá ali A gente tinha que puff Não tem puff Capotarei Isso aí Sem compra A carta Deixa eu trombar Pra esse aqui Se ele O problema Só Desse de jogada É, não fez Se esse agoreiro Enfiasse Um tom de coisa Aí na borde Eu ia olhar assim Meu Deus Que que eu faço Da minha vida Never Posso simplesmente Matar isso Que é o curvo Melhor, né Acho que eu vou Matar isso Cinco cartas E tem outra E agora Ele Deu bump Né Tá escudo Botar essa treta aqui Porque essa treta Dá trabalho Cinco cinco Que vem dele Dá trabalho Próximo turno Eu posso meter a Silvana Vamos pra fora Vamos fazer Mashiach Que que a Silvana É pra fora Nossa Deu nem trabalho Ele é ruim Demorou Demorou muito Pra aparecer Agora Não Preciso comprar Carta Posso capotar isso Não é não Ardilante é pior Tem as coisas pior Isso aqui A gente capota Depois assim Dragão É pior Veras O que O que Gostei não Tô dando Dois Péu Páu Pra ele Aí Ferrou Ainda bem Que tá Só Só Com sete Manas Esse turno Ele mata Isso aqui Com Qualquer Coisa Ele mata Isso aqui Com Qualquer Coisa Eu Eco E a sua Sorte De Eco Ainda bem Que foi assim Se ele não Matar E não Polimorfar Hum Eu vou dar a briga Né Sem Aterno Dois Negócio Não tem como matar Sylvanas Sem como matar Isso Não é agora Pode simplesmente Fazer Dar Executada Deixa A Sylvanas Com de vida Ele pinga Não é melhor De aproveitar A chance De usar A briga Porque o que Ganhar É meu Meu Obrigado Obrigado Guardar Acho que a coin Em vez de fazer Isso aqui Guardar a coin Para o próximo turno Fazer a veras E fazer poder Dois Ver Dependendo Não Não rolou Não rolou Eu acho que Eu quero que acerte O bicho Puta Parando Ai Ai Vamos ver Minhas opções Tá muito difícil Sobreviver Aqui Ahn Veras Faço duas vezes Que nem eu falei E ignoro O negócio Eu fiz Aí eu fico Com 12 de vida E deixo o Hag Torcer Para matar Um bicho Na próxima Eu posso Fazer isso aqui Isso aqui Matar ele E ganhar só Dois de armadura Se quiser A veras Poder dar Oito Sobra duas Manas Não dá para bater Usar carne Só Eu teria que bater Executar Para ficar Com 10 de vida Deve Deixar o Bispo E o Gastão Executar Ali Meio estranho Escolher Boas-vindas Ao grande torneio Campeão Acho que não é melhor Essa Fica com mais vida Coisa E faz O Yolo Ali Ele matar Um dos dois Aí no próximo A gente executa Tem Né Não Porque ele já matou Um Não é mais um Ou dois Ok Pog Levantar escuro Gostei Não aconteceu nada Deixa eu matar aqui Primeiro Que se for Aquele Levantar escuro É Compra por último Mas eu estou testando Os segredos Ok É um Icebox Esse negócio Provavelmente Pra ter vindo Do livro Precisa ser qualquer coisa Então eu fui testando O negócio todo Eu nem olhei Podia ter olhado Ah não aparece Porque é segredo Segredo Não aparece Esse negócio Porque aí É muita putaria Tem que matar Esse Esse aqui não tem Carta na mão Tchau Não vou botar Arma ali Que pode ter Um Helix Perdido Primeiro Tira algum proveito Quando for usar Vou vaporizar Já testou bem Aqui Vaporizar Foi bem testado Esse barão Aqui Tá matando Meu bicho Então não tá valendo Nada A pena Mato meu bicho Me dá 2 de dano Se bem que eu de agora Tô fugindo do range De letal Já Você quer lançar Não tem disso Eu Não Vamos fazer o barão Não Porque errou o bicho todo Então não preciso fazer o barão Pingou feio Tá Finalmente Uma carta Que eu posso fazer Eu queria você Eu queria você Eu queria você Vou usar pra matar um barão Pra deixar o meu bicho vivo Tomar um flame strike aqui Bonito Como é que não tá Tanto coisa assim Tomar flame strike também Ele já usou os dois portais Negócio Tá Tinha uma coisa bem melhor Pra mim aqui né Vocês estão ligados Agora já vale a pena Agora eu já deixo Ponto letal Quase pronto Eu sirvo ao senhor Do Boa Já foi direto o barão O barão Foi direto Deixa eu comprar Carta aqui Quer Vou trocar aqui Não tem que usar a arma Nem fazer a armadura Não é E aí Tem um Tones ainda Mas do jeito Que eu tô fazendo a armadura A chance dele é Me dar fadiga É isso Acho que não Porque aí tem um Não usar Antes Vim usar Tá igual De carta Que isso Eu com o seed Vendo Vindo Foi já Tá tentando maldade Comigo Tentando maldade Comigo Aqui Aqui ó Aê Nuzar Tá pingando face Já deu bem jogado Agora eu morrer De qualquer De mil e um Jeitos Matar com a board Mesmo E pronto Ok O vídeo já tem Nossa Acho que eu vou ter que Revisar esses conceitos Aí Senão vai ser Muito complicado Fica a portão Esse vídeo Do tamanho Do bom Hoje Hoje não entrava Isso aqui Tipo Já são Oito e vinte Quatro da noite Não entrava De jeito nenhum Hoje Pra vocês Bom galera Se você gostou Do vídeo E ainda não inscrito Aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreve no canal Pra acompanhar Os próximos vídeos De Hearthstone Heroes of Warcraft E dos outros jogos Do canal Não esqueçam Seu gostei Seu like Seu comentário Seu favorito Que embaixo Na descrição Tem minhas redes sociais Facebook Twitter Instagram E tem várias Playlists Hearthstone Interessantes Tem meu guia Pra iniciantes Se você quiser dar uma olhada E o restante Você pode dar a entrada Agora no canal Pra você Clicar lá E ver os últimos vídeos Que eu mandei Sempre acaba perdendo Um ou outro E vou olhar as playlists Hearthstone Clica lá E mostrar mais Pra ver todas elas Tá ok? Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Néu Games E fui Te ficou Aí o vídeo Tá gigante Cara